Os próximos segundos podem criar água na boca, têm pastéis de nata, pão e bolos, apresentam especialidades saborosas com o selo de qualidade da pastelaria Canelas. A casa já soma mais de 30 anos de história na capital francesa e aposta no fabrico artesanal. Se ainda não provou estes e outros doces, não perca tempo e vá até a Rua Camelina, em Pierre Vitte. Na pastelaria Canelas, vai encontrar o melhor de Portugal, em Paris. Esta semana, o Grande Palais foi demasiado pequeno para Amadeu de Sousa Cardoso. O pintor está em destaque nas comemorações dos 50 anos da Fundação Gulbenkian em Paris e integra uma exposição única. Estão expostas mais de 250 obras de Amadeu, 15 de outros artistas e 52 documentos, entre eles cartas e cadernos do artista. A retrospectiva, dedicada ao pintor português, abriu as portas no passado dia 20 de abril, mas já recebeu milhares de pessoas. O primeiro-ministro António Costa e Cavaco Silva também passaram por lá. Participaram na inauguração e elogiaram a iniciativa. A Gulbenkian é detentora de boa parte do acervo artístico e documental da obra de Amadeu de Sousa Cardoso e planeia vir a mostrar a obra deste e de outros pintores modernos de forma mais permanente. Amadeu de Sousa Cardoso decidiu, aos 19 anos, partir para Paris e foi lá que se fez pintor. Viveu toda a agitação artística que, no início do século passado, fazia da cidade-luz o centro da cultura. Na aurora do século XX, Paris vervelhava de ideias que circulavam a grande velocidade entre artistas, escritores e intelectuais. Segundo a História da Arte, em 1906 chegaram à cidade o espanhol Juan Gris e o italiano Amadeu Modigliani. Aparentemente, faltou incluir o nome de um português e essa história poderá ter de ser mesmo reescrita. O Amarantino estudou desenho na Academia de Belas Artes de Lisboa e foi para Paris estudar arquitetura. Era muito curioso e, por isso, passava muito do seu tempo no Louvre, nas bibliotecas ou museus. Mas, onde se sentia melhor, era nas tertúlias e exposições caseiras, que foi fazendo nos diversos ateliês por onde passou, principalmente em Monte Parnasse. Terá sido lá que conheceu Modigliani. Há até provas de que os dois partilharam uma exposição em 1911. Mas, tal como o pintor italiano, Amadeu também teve uma morte prematura. A gripe espanhola roubou-lhe a vida aos 30 anos. A sua carreira foi curta, mas intensa e fulgrante. Amadeu experimentou várias linguagens plásticas e ambicionava ter uma exposição em Nova Iorque, que acabou por nunca se concretizar. Mais de 100 anos depois, a obra do artista faz-lhe justiça e o pintor regressa a Paris com uma exposição num sítio emblemático. O grande palé expõe quadros de artistas como Picasso ou Velázquez e Amadeu ficará em boa companhia. A comissária da exposição, Helena de Freitas, afirma que durante anos a obra dele foi silenciada, mas salta agora para os holofotes. A exposição abriu ao público no dia 20 de abril e vai ficar patente no grande palé até 18 de julho. Ainda bem-o!